Oi, amores! Tudo bem? Gente, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, bem-vindos a mais um vídeo da semana. Pessoal, eu preciso ir lá na Dollar Tree, eu tô muito animada pra ir lá, porque eu tenho certeza que agora deve estar lotado de coisas de Natal. Eu não vou lá ainda pra comprar isso, acredito eu, só se eu ver umas coisas muito legais eu compro, mas eu preciso fazer comprinhas aqui pra casa de um dólar. Então, gente, vamos lá! Preciso muito, 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 tá acabando várias coisas aqui em casa. Eu espero que vocês gostem do vídeo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, caso você goste desse tipo de vídeo, pra você não perder nenhum conteúdo, tá bom? E também, outra coisa que eu ia lembrar, agora no final desse vídeo, depois que a gente for na Dollar Tree, eu vou mostrar alguns looks que chegaram pra mim lá do site da Shein. Lembrando que a gente tem um código de desconto lá pro site, que é o 5KAROS, você pode usar e tem um descontão lá, tá bom? Então, eu vou deixar os links das roupas que eu vou usar aqui embaixo também e vamos lá na Dollar Tree! Chegamos aqui na Dollar Tree! Gente, eu vim aqui nessa, que é aquela normal, que eu sempre venho perto de casa, tá? Hoje tá um dia, assim, meio friozinho, mas não tá tão frio, tá fechado, é aquele climinha de outono, né? E é isso, gente, vamos lá! Realmente, gente, chegando coisas de Natal e Halloween acabando, porque essa semana, hoje é dia 25, né? Dia 31 já é Halloween. E aí, pronto, gente, aí é Thanksgiving e Natal. Isso daqui é aquelas almofadinhas de colocar nas poltronas, tipo na cadeira da cozinha, sabe? Pra enfeitar, onde senta. Muito legal, né? E você amarra assim na cadeira, você faz aquelas cadeirinhas de varanda, fica bem legal, ó. E tem muita coisa, ó. Estão colocando, acredito, já tem muita caixa, assim. Inclusive, já tem aqui os doces de Natal. Eu já falei pra vocês disso, que as marcas ficam tudo loucas, assim, fazem de todos os temas. E aí, tem coisas aqui, ó, tudo com o tema de Natal. Isso daqui é um chocolate, dessa balinha, que ela é super famosa aqui, que tem hortelã e tal, bem gostosa. Tudo de Natal, na verdade, a maioria das coisas tem essa... Ai, que delícia, esse chocolate é muito bom. Tem esse hortelãzinho, assim, fica gostoso. Canela, essas coisas, né? Enfim, gente, aqui, ó, coisas pra Natal. Depois eu vou vir gravar o setor de Natal com calma, tá? Só mais uma coisinha aqui, que eu achei muito linda. As canecas, ó. Tem pra dar de presente, tá vendo? Fazer enfeitezinhos, ó. Ai, tem umas muito lindinhas. Eu gostei dessa. Achei essa linda também. Essa aqui. Enfim, canecas, gente. Olha que coisa mais fofa isso aqui, ó. Ele levanta uma caixinha de colocar. Você pode colocar um presentinho, doces e tudo mais. Tipo uma casinha de correio, sabe? Olha que fofo. Aí tem outras latas. Isso aqui tudo é lata, gente. Mas olha que lindo pra você dar com presentes. Essa aqui é a maior. Ai, que linda essa. Ai, muito lindo. Olha o que chegou também. E é muito fofo. Eu já vou levar. Sabe por quê? Porque isso aqui acaba tão rápido que são os panos de prato com tema de Natal. E a coisa assim, né? Que é legal levar porque... Você sabe como é que é pano de prato, né? Rapidinho, já... Olha que lindo esse. Eu gostei desses dois. Rapidinho eles estragam, né? E a gente tem que ficar substituindo. Eu vou pegar dois. Eu vou pegar esse e esse. São fofíssimos. Já pra usar. Gente, porque assim, passou o Halloween e já começa com coisa de Natal lá em casa. Já começa a enfeitar tudo. E também eu vou pegar uma luvinha. Acho que eu vou pegar essa porque eu gostei tanto dessa. Olha. Muito fofo. Isso daqui também, ó. Ele é descanso de panela. Só que ele é vidro, tá vendo? Bem legal, né? Tem vários aqui, tá? É... Cortador pra... Como é que é o nome, gente? Pra cortar carne. Outros aqui. Tudo vidro. Gracinha, né? Olha o tanto de caixas de fósforo por um dólar. Olha a quantidade. E cada caixinha vem 32. Muito, né? Aqui aquelas coisinhas de cozinha. Que inclusive tem muita coisa útil aqui pra caramba. Olha isso daqui. E é legal pra salada. Eu queria tanto um pra salada. Ah, e aqui, ó. Deixa eu ver esses... É porque esses daqui acho que não são bons. Tem umas coisas aqui que são boas. Mas tem uma que não... Essa daqui, ó. Acho que não é... Isso não é bom. É um desse daqui que eu quero. Mas eu vou pegar ele no supermercado. Em algum outro local. Ou em alguma loja, sabe? Porque os daqui não são bons. Mas o restante, gente. Tem muita coisa boa aqui. Inclusive, eu já tenho até hoje coisas da minha cozinha. Que eu já comprei há muito tempo. Vou pegar um novo coisinha desse aqui. De pia, porque o meu tá tão velhinho, gente. Ó, esse de colocar no... Na pia. Também na bolinha. Tem forma de assar coisas aqui. Isso aqui é ótimo. Essas forminhas. Apesar de que elas ficam pretas rapidinho. Mas eu coloco alumínio nelas, sabe? Toda vez que eu vou fazer alguma coisa. Pra ela não sujar, assim. Aí eu sempre vou trocando o alumínio. Daí fica melhor. Essa aqui é coisinha de fechar as sacolas. Aqui tem outros daqueles panos de prato. As luvas e tudo mais. Vou levar pra pia o alumínio. Que acabou lá em casa. Vou pegar duas caixinhas dessa. Essa e essa aqui. Esse aqui é o que eu mais gosto. Desses que tem aqui, sabe? Esse aqui, ele é bem fino. Todos eles são finos. No mercado tem uns que são mais grossos. Mas esse aqui, ele é bom. Ele não é ruim, não. Vou levar. Esses saquinhos aqui, eles são muito bons. Lá em casa eu ainda tenho. Mas eles são pra cobrir, assim. As tigelinhas, sabe? Essas coisas que não tem tampa. Igual aqui. Você colocou uma sala. Você quer cobrir pra não ficar aberto? Então, é um saquinho. Só vem em R$17. E isso aqui é muito barato aqui, gente. Porque lá no Walmart, vem bem menos que isso. Vem tipo uns R$8. São três tamanhos. E é R$3 e alguma coisa. Aqui vem em R$17. Eles são... Parece uma toquinha, sabe? E tem menorzinho, médio e grande. Muito bom. Vou pegar uma caixinha dessa de bag. Eu queria uma um pouco menor. Mas não vai ter aqui da que eu queria. Eu vou levar essa daqui. É um tamanho... Não é um tamanho galão? Enfim, mas é um tamanho maior. Ah, é. Tipo galão. Porque tem essa daqui que ela é bem grande. A gente tem que ser bem 5, ó. Essa aqui é boa mesmo. Mas eu não uso assim tão grandona. Então, vou levar essa. Ó, gente. Aqui nesse setor eu peguei mais umas coisas. É porque eu tava com vergonha de gravar. Tinha um rapaz lá. Eu peguei papel toalha. Isso daqui é aquele paninho pra limpar o chão. Gente, é bem louco isso, né? Limpar chão com lenço. Mas é o único jeito. Não tem outro. Não tem tanque aqui. É uma confusão. Não dá pra ficar lavando pano de chão. Então, isso aqui é a melhor opção. Pra quem mora aqui. Não tem jeito. E eu gosto muito. Esse daqui tem um cheiro muito bom. Eu sempre uso um outro desinfetante e tal. Depois eu mostro pra vocês como que eu faço essa limpeza. E eu acho que foi... Ah, tá. Peguei uma caixa também de lenço de papel. Precisa pegar arroz. Não tem mais, gente. Nossa, dificilmente. Essa marca aqui que eu gosto, ó. Tá vendo? Esse aqui é o integral. Eu até tenho, acho que, um integral desse lá em casa. Eu vou levar esse jasmin aqui. Esse daqui, o normal desse, nunca mais ouvi. Dificilmente aparece aqui. Mas, enfim. Vou pegar uns quatro pacotinhos desse jasmin aqui. Que ele também é bom. Aqui tem várias coisas, ó. Tem macarrão. Outro dia eu já comprei. Macarrão e espaguete. Esse daqui é o do mais fininho, tá vendo? Tem o normal e o mais fininho. Porque ele é bem fininho. Parece cabelinho de anjo. Se quiser. Tem esse daqui também. É um outro tipo de macarrão. Então as pessoas fazem aquele macarrão em cheese. Com esse daqui. Com esse aqui, ó. O mac cheese, tá vendo? E tem também o de massa de lasanha. Eu não vou levar. Porque lá em casa ainda tem o macarrão. Mas tem outras coisas aqui. Sabe o que é isso? Sabe batata palha? Pois é. Mas isso aqui é tipo cebola palha. É de... É crispy. De onions. É muito bom. Eu não sei dessa marca. Mas do mercado é muito bom. Também tem o panko. Que é aquela farinha pra empanar as coisas. Tipo frango e tal. Muito bom, né? Um negoção desse por um dólar. Eu quase não faço nada empanado. Então eu não vou levar. Isso daqui... Ai, é nhoque. Nossa, que incrível, né? Já vende assim, ó. Aí você faz o molho e tal. A massa, sabe? Já vem assim. Interessante, né? Nunca aproveita. Mas não sei se esse é bom. Isso aqui é aquelas coisas bem doidas que vende aqui. Que é tipo purê de batata em pó, gente. Aí você mistura com uma água. Isso aqui vira um purê de batata. E esse aqui é purê de batata de cheddar com bacon. Olha que loucura. Hoje tá frio. E o óleo de cocó tá bem durinho, tá vendo? Muito bom. Eu não canso de falar. Toda vez que eu venho aqui eu mostro. Vou pegar uma bake soda. Como é que é o nome? É uma... Bicarbonato. Vou levar isso aqui. Sabe o que eu faço com isso aqui? Eu lavo roupa. Tá branca. Eu gosto de pôr na roupa branca. Fica bem branquinha. Vou levar. Tendi logo hoje. Gelatinas. Gelatina de morango. Canadá... Ah, esse daqui, gente. Eu tenho um refrigerante dessa marca. Exatamente desse jeito aqui. Que é com gengibre. Já me falaram que é muito bom. Eu nunca tomei. Mas eu preciso tomar pra ver se é mesmo. Nunca experimentei. Nunca tive essa curiosidade. Porque tipo, esse gengibre será que é bom? Mas já me falaram que é bom. Então depois eu vou experimentar e conto pra vocês. E esse daqui não. Esse aqui é um tipo pra você pôr na água. Eu acho que fica com sabor. Pessoal gosta dessas coisas aqui. Quem gosta é de todinho. Aqui. Eu nunca experimentei um achocolatado que seja gostoso igual o todinho. Mas tem umas bem diferentes assim, ó. Esse daqui, por exemplo. Não dói. Eu vou pegar aqui mais um pão. Lá em casa ainda tem pão. Ó, esse daqui é o pão de fogo. Todo dia eles colocam. Esse aqui, gente, é novinho. Acho que eu não vou levar esse pão de forma, não. Vou levar esse aqui. O pão de forma daqui eu não gosto muito. Ele é muito fino. Mas esse aqui é normal. O pessoal lá de casa adora pão, gente. Então, vou lá desse. Olha o que tem aqui hoje. Sabe aqueles... Aquelas bolinhas quando a gente lava a roupa que a gente coloca pra ficar... Intensificar o cheiro. Que é tipo amaciante. Que vem nesses potes aqui, ó. Acho que eu mostrei pra vocês. Eu... Quando eu vou lavar a roupa lá em casa, eu falei que eu vou gravar esse vídeo. Mas eu vou gravar mesmo. Vou mostrar pra vocês o que a gente usa. Aí é o que vende, ó. Mas é uma caixinha. Porque ele é uns 6 dólares esse daqui lá no mercado. Grande. Daí isso aqui acho que é tipo pra uma lavada, sabe? Bem legal, né? E também tem as bolinhas, ó. Aquelas que a gente coloca na secadora. Enfim, pra quem quer uma coisa assim, tipo... Ah, tô com pressa. Não quero ir no mercado. Vou aqui na dólar e ir rapidinho. Quebra o galho. Aqui tem... É... Um negocinho de spray pra deixar a casa cheirosinha. Eu até peguei um que eu vou colocar lá na minha entrada. Eu tenho um aparelhinho lá que eu tenho que colocar esse aqui. Naquela maquininha. Aí fica saindo cheirinho muito bom. Esse aqui que eu tava procurando, gente. Esse aqui eu coloco no dentro da descarga. Sabe? Muito bom. Ele... Além dele deixar água azulzinha, eles liberam um negócio que vai limpando, né? Então eu gosto. Vou levar. Vou levar dois suquinhos desse. Olha o que que tem ali. Já ritos. Isso daqui, gente. É tipo uma vitamina, eu acho, ó. É, ó. Mix de berries. Você vê, né? Tem blueberry. Morango. Também. Tipo vitamininha. Mas eu vou levar esse aqui. Olha o que tem aqui. Perfim de ano. É, porque não é sempre que eu vejo isso na Dollar Tree, tá? Mas tem. Hoje tem. Aquelas latinhas de biscoitos. Mundolinha. Não tem conta. Enfim, tem várias. Essa daqui não é da lata. Mas é uma caixinha assim, ó. Não sei se é boa. Às vezes é até melhor. É uma marca diferente, ó. Bem bonitinha a caixa. Parece um... Eles fazem umas embalagens tão bonitas. Dá até dó de jogar fora. De tanto que ela é, assim, boa, sabe? Esse aqui é pacote de mini Oreo. Só que engraçado. Tem umas caixas que a gente compra no mercado de mini Oreo. E... Elas não são desse tamanho. É bem menor. É tipo a metade disso aqui, ó. Esse aqui vem mais, né? Por um bolo. Aqui vem quatro tipos de biscoitinhos. Ah, tem aquelas gominhas de fruta. Esse daqui, ó. É... É com chocolate dentro. Não sei. Deve ser bom. Tem uns no mercado bem parecidos com esse. Que são bem bons. Olha essa layers com um toque de limão. Será que é bom? Ó. Um toque de limão. Um saborzinho, assim. Esse é o meu títulos favorito. O inverso. Gente, esse títulos é muito bom. Também tem aqui. Enfimando que eu tô aqui, gente. Eu vou levar logo duas layers dessa aqui, ó. Barbecue. Pessoal lá de casa. Mas vamos pro Marcos colocar um pras crianças. Eu olhei pra isso aqui. Daí eu tô falando pra mim mesma. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Gente, olha isso. Que coisa mais linda. Depois que acaba a velhinha, você pode até plantar uma plantinha aqui. Um castozinho. Olha que coisa linda. Ai, eu tô aqui. Tipo, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Que lindo. Então, às vezes eles arrasam nesses coisas de velhinha, assim. Ah, muito fofinho, né? Que gracinha esse aqui pra colocar vela. Aí ele tem uns buraquinhos, tá vendo? Aí fica assim. Vai ficar claro. Ó. Que lindo. Tem esses três. Acho que nem tem mais. Ai, gente. Umas coisas fofas. Ó. E aí essas daqui também é pra colocar velhinhas. Ó. Aí fica iluminada a casinha, assim. Pro Natal. Muito linda essa parte de pet hoje, ó. Tá cheia de coisa fofa. Tem brinquedinhos. Meus gatinhos andaram esse brinquedo. Tem escovinhas pra pentear o pelo. Olha que lindas. Ó. Muito fofa. Bolinhas. De corda. Bem durona. Cortador de unha pra cães. Tem pra gatos também. Mas pra gato tem pouca coisa. Agora é pra cães, ó. Lugazinho pra colocar a sondinha. Ó. Que neném. Enfim. Tá cheia de coisa aqui. Que isso, gente. O que será que serve? Não. Tá cheia de patinha desenhada. Acho que é pra colocar comidinha em cima desses bichinhos. Será? Não sei. Tem tapete higiênico. Eu, de novo, repetindo pra mim. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso, gente. Olha que coisa fofa. Esses vasinhos de colocar flores. Uma florzinha só que seja. Que lindo. Não. Não preciso. Tem um cinza, ó. Tem um preto aqui que quebraram a pontinha. Azul. Ai, não. Olha, as coisas... Eu só chego no final, tá vendo? Isso daqui... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Com certeza tem naquela Dollar Tree gigante. Eu preciso voltar lá. Eu vou voltar lá. Gente, em breve. Daqui uns dias. Se inscreve aí no canal. Porque eu vou mostrar pra vocês as novidades lá. Lá deve estar assim... Nossa, deve ter muita coisa. Que lindos esses adesivos. Tipo, você quer mudar ali a cara de algum cantinho, sabe? Ó, aqui que colocaram tipo em cima da cama, assim. Sei lá, quer mudar algum cantinho, ó. Tá tão em alta. Que lindo. Gente, eu acho que é isso, viu? Peguei tudo que eu tinha pra pegar. Peguei mais isso aqui também. Vou lá pra casa. Vou passar agora ali. Não sei quanto que vai... Eu acho que vai dar uns 35 dólares, talvez. Será que eu peguei uns 35 itens? Eu peguei bastante coisa. Enfim, vou lá. E daqui a pouquinho eu mostro pra vocês quanto que eu paguei pelas minhas comprinhas de hoje na Dollar Tree. Bom, gente, ó. Então, acabei de chegar lá da Dollar Tree, tá? Aqui estão as coisas que eu comprei. Vocês pedem pra eu mostrar. Foram os quatro pacotes de arroz. O pão. Peguei também... Toda vez eu esqueci o nome. Aveia. Layers. Papel alumínio. As bags. Papel toalha. Enfim. Detergente. O negocinho de limpar o chão. Eu não compro ração pras gatas lá. Até porque eu não gosto dessas rações assim, sabe? Só que as gatinhas adoram essa ração. Aí hoje eu vi que tinha lá. Eu trouxe um pacotinho desse pequenininho. Tá vendo? Pra misturar com a que elas têm de vez em quando aí. Pra variar. Então eu trouxe esse e trouxe esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Na verdade, eu não sei. Eu vi lá e falei, vou levar. Eu acho que elas já comeram dessa também. Mas a que eu uso... Eu até comprei um pacote. Essa daqui é uma das que elas comem, ó. Essa daqui eu compro lá na... Olha só. Elas mordendo. Nossa, eu compro lá na PetSmart, gente. Elas gostam muito dessa raçãozinha aqui. Às vezes eu fico variando. Essa aqui é frango e tal. Mas elas gostam. Enfim. A baked soda. Ah, eu falei que ia trazer esses dois. Dois coisinhas desse aqui de suco. Mas eu achei esse daqui lá, ó. Que ele é uma delícia esse suquinho aqui. Do grande, né? E eu vi desses do pequenininho lá. Eu nunca tinha visto. Eu trouxe pras crianças. Enfim, gente. As outras coisinhas que vocês viram. Ó. Eu errei. Eu falei que ia pegar uns 35 itens, né? Peguei bem mais. Ah, tem mais coisa também que eu já guardei, tá? Mas, ó. Eu peguei 44 e... Na verdade, foram 45, ó. Porque esse último aqui, que acho que é a baked soda, tá vendo? Ele custa 69 centavos, ó. Então, menos de um dólar até. E aí, ficou 44 e 69. 2,97 de taxa. O total ficou em 47 e 66. Pelas comprinhas da semana lá na nossa lojinha favorita de um dólar. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue aí, que agora eu vou mostrar pra vocês os looks que chegaram pra mim lá do site da Shein. Gente, olha que blusa mais linda do universo. Olha essa manga. Que coisa mais linda do mundo. Essa daqui, inclusive, é uma blusa da coleção prêmio do site da Shein, tá? É uma coleção que tem várias marcas nessa coleção. Tem a Morphe, tem outras também. Que são roupas, assim, com uma qualidade maravilhosa. Primeira linha mesmo. E eu amei demais, gente. Olha como ela ficou bem. E ela tem uma transparência bonita, assim. A qualidade do tecido também é muito boa. Costura, enfim. Eu amei. Dessa blusa aqui, gente, veio um kit, tá? Eu coloquei essa cor, mas veio uma preta e uma branca também. Igual, mesma coisa. Então, são três blusas pelo preço de uma. Ela tá, ó... Era pra ter pedido menor. Porque ela tá... Ela já é coladinha. Então, ela pode ficar um pouco mais justa, sabe? Assim, tipo, não sobrando aqui embaixo. Por exemplo, ela, né? Tem um corte grande aqui. Mas, enfim, gente. Eu amei. O tecido dela é incrível. Nossa, assim... Pelo preço. Vim três blusas dessas, sabe? Sai muito, muito em conta mesmo. Gente, esse look aqui eu tô montando aqui pra vocês. Mesmo só pra vocês terem uma noção das peças, tá? Essa calça branca. Olha isso, gente. Uma calça branca. Tanto tempo que eu... Deixa eu tentar abrir aqui. Tanto tempo que eu não tenho uma calça branca. E eu fiquei super feliz de ter vindo essa daqui. Eu escolhi ela. E ela vestiu muito, muito bem. Então, eu coloquei aqui pra vocês verem como que ela ficou. Ó. Ela vestiu super bem, gente. Eu gostei bastante dessa calça. Não sei se ela chega a ser transparente, ó. Tô com calcinha preta aqui embaixo. Não sei se tá aparecendo. E essa blusinha aqui. Ela não tem manga, tá vendo? Ela é assim. Mas eu pedi ela porque vem três, gente. Então, dá pra usar as três cores. Vem essa cinza, uma branca e uma preta igual. Dessa blusinha. Vou deixar o link dela aqui embaixo, tá? Aí eu coloquei o casaco assim porque, geralmente, né? Quando a gente coloca essas blusinhas de semana assim. Põe um casaquinho. Essa aqui é mais pra usar assim mesmo com o casaco. Que é a minha intenção mesmo agora no frio. E eu amei. Eu amei demais. Amei a calça. Vou deixar o link dela aqui embaixo. A blusa também. Também, dessa vez, eu pedi essa bota. Ela é desse cano alto. Assim, que vem até a coxa. Minha perna é muito grossa, gente. Então, assim. Se ela subiu muito bem aí na minha coxa. Ela vai caber na perna de qualquer pessoa. Me serviu maravilhosamente bem. É super confortável. Apesar de ter esse salto fino. Eu amei demais, gente. Ela é muito linda. Essa aqui também, gente. É uma bota que eu pedi dessa vez. E ela é muito confortável também. Super linda. Eu vou postar foto com ela lá no Instagram. Então, me segue lá, tá bom? Arroba Carol Suliva. Vou tirar uns looks. Assim, umas fotos de uns looks bem bonitos. Ó, o zíper dela é bom. Das duas botas, gente. Elas são muito, muito boas mesmo. O salto dela também não é tão alto. Então, é bem confortável. Ai, gente. Eu amei. Amei demais. Lembrando que a gente tem o código de desconto no site da Shein. Que é 5KAROS, tá bom? Pra você fazer suas compras aí com desconto super especial. É isso. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau. 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 Obrigado.